Você tá pensando em comprar uma impressora de resina? Então vem comigo que eu vou te mostrar o review da Photon M3. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafa Baixo, eu sou designer de produto e hoje eu vou te mostrar a minha primeira impressora de resina. Eu não aguentei, depois de muito tempo relutando, acabei comprando a Photon M3 da N-Cube, que é uma promoção incrível do AliExpress. Antes da gente ir lá pra esse review, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses conteúdos por aqui. Bora lá! O primeiro ponto que nós vamos analisar é a embalagem, e ela veio extremamente bem embalada, ao ponto que fica até difícil de tirá-la da embalagem de tanta proteção que ela tem, tanta espuma, ela tem filme plástico ali pra poder evitar arranhados. Muito boa a embalagem da N-Cube, que eu gostei demais, eu acho que talvez tenha sido um dos produtos que eu recebi que mais veio bem embalado. Então, 10, não tem como dar outra nota. Vamos agora aos acessórios. Essa impressora vem com vários acessórios, eu gostei muito disso. Na caixa dela vai vir com os cabos, uma espátula de metal pra você tirar ali da plataforma de impressão, a fonte, acompanha também um pendrive, que você vai utilizar pra poder passar os arquivos do computador para a sua impressora, luvas de nitrilo pra você operar a sua impressora, entretanto, vale a pena você comprar mais, porque essas aí vão acabar muito rápido. Um aplicador de protetor de tela, tá? Ali seria pra você botar ali em cima. Algumas chaves Allen, de tamanhos diferentes. Essas chavezinhas são muito boas. Eu tenho milhões dessas aqui, mas eu gostei muito delas porque elas são bem longas. Também tem algumas máscaras pra você utilizar, entretanto, eu aconselho vocês a comprarem uma máscara como essa, que tem filtro de carvão ativo, tá? Essa, de fato, te protege contra as partículas da resina. Vem também com alguns filtros pra você filtrar a sua resina quando ela tirar do vat, e também uma espátula de plástico pra você tirar ali qualquer coisa que fique presa no seu FEP. As porquinhas do reservatório também ficam ali dentro, e o protetor de filme plástico pro seu LCD. Acompanha também um manual muito bem explicado, por sinal, e um plástico ali fininho pra você utilizar como nivelamento pra sua mesa. Então, você utiliza ele que tem a medida perfeita. Eu gostei muito dos acessórios que vieram, porém eu senti falta de um, que era um FEP filme, né? O filme que vai ali no reservatório de reserva. Eu acho que ficou faltando isso, porque eu acabei furando o meu sem querer, fiz uma burrada aqui, fiz várias burradas nessa história de resina, mas eu acabei furando ele, e não tinha outro pra poder fazer. Eu tive que comprar um no Mercado Livre, e agora eu acabei comprando mais alguns no AliExpress pra ter de reserva aqui. Mas eu achei que pelo menos deveria ter vindo um FEP de reserva, ainda mais que é um modelo que tem um tamanho um pouco maior, e isso vai dificultar você encontrar esse FEP aqui no Brasil. E por isso eu vou dar nota 8 em acessórios. Vamos agora à montagem. Aqui eu vou ter que dar 10, porque não tem montagem, né? Basicamente é só você ligar a impressora, passar seu arquivo, botar ali aquela tampa, e obviamente botar a resina e tá pronto pra imprimir. Não tem muito o que montar aqui. Diferente da FDM, que você às vezes tem que montar a torre, montar o carrinho de impressão, aqui é só você ligar e tá tudo pronto pra você utilizar. Então vamos agora à estrutura dessa impressora. Ela tem uma área de impressão de 164 por 102 por 180 milímetros, tá? É uma boa área de impressão maior do que os concorrentes aí que estão na mesma faixa de preço. É uma diferença bem considerável, que faz a diferença na hora que você quer imprimir um colecionável um pouco maior, ou quer imprimir às vezes um molde utilizando uma resina de alta temperatura. Eu acho que se você tiver em dúvida entre uma e outra a diferença for pequena, vale a pena você adquirir essa impressora pela essa diferença de tamanho. O corpo dela, a parte externa, a cadenagem dela, é de plástico, algumas partes ali de metal. Mas a estrutura mesmo dela é de metal e ela traz uma sensação de muita robustez. O que eu mais me impressionei nela foi o sistema de deslocamento do eixo Z. Ele é feito ali com um fuso apenas, porém com uma guia linear muito espessa. Você pode reparar aí que realmente eles não economizaram nessa parte e isso faz a diferença, porque você não vai ter aquela variação do eixo Z tremendo, como a gente chama o Z-Wobble. Isso não vai acontecer nessa impressora pela qualidade desses componentes. Eu acho que essa impressora poderia ter mais partes de metal, talvez uma cadenagem de metal, e por isso eu vou dar nota 9. Mas é uma baita estrutura. As resinas que a gente vai utilizar aqui foram enviadas pela loja 3D Print Academy Powered by Tecnocubo. Eu quero agradecer demais a eles por terem mandado essas resinas para a gente e a gente vai utilizar nos vídeos aqui do canal quando a gente fizer impressões em resina. O link da loja deles está aqui embaixo na descrição. Vai lá que eles têm tudo, tudo, tudo mesmo. Resinas, impressoras, filamentos, tem tudo o que você precisa. E o mais legal é que tem um cupom aqui para vocês, que estão inscritos no canal, de 5% de desconto em toda a loja. Então é só usar esse cupomzinho que está passando aqui e você vai ter um desconto garantido lá, com a qualidade e o atendimento incrível deles. E agora vamos aos recursos. Essa impressora tem um monitor de 4K+. O que é isso? É um monitor de 4K com um pouquinho mais de resolução. São exatos 4.096 pixels por 2.560. Isso confere essa impressora a resolução de 40 nanômetros. É muito pequeno. Fique tranquilo que se você comprar uma impressora de 2K, 4K, dependendo do tamanho da sua mesa, não vai ser uma mesa gigante com 2K que não vai funcionar, mas se for uma mesa razoável, você vai ter uma resolução que você só vai conseguir ver a diferença olhando num microscópio, numa lente de aumento. Então fique tranquilo. O mais legal dessa impressora é que ela tem um sistema de luz, a matriz de luz dela revisitada, e isso gera a ela um contraste de 400 para 1, que é excelente. Então ela é superior à fotomono 4K, por exemplo. Um recurso super bacana também é a plataforma da mesa de impressão que tem uma gravação a laser. Isso facilita a adesão da primeira camada de resina nela. Isso é bom e isso é ruim, porque eu tive muita dificuldade em tirar as minhas impressões ali da primeira camada, tá? Não acredito que seja um problema da impressora e sim meu de saber configurar corretamente, mas vale a pena você se atentar a isso na hora que você for utilizar ela. Diferente dessas outras impressoras que têm dificuldade nisso, ela agarra muito, muito bem. Então você não vai ter problema com isso. Um ponto negativo que eu acho dessa impressora, como algumas impressoras da N-Cube, que é a grande maioria, é o display para você mexer nessa impressora, o touchscreen ali, que ele só tem 2.8 polegadas. Apesar dele ter uma UI, uma interface que é boa para isso, ele consegue dividir os botões ali bonitinho, você não tem dificuldade muito para clicar, eu acho que é muito pequeno para uma impressora desse tamanho, dessa qualidade, desse nível. Eu acho que poderia ter um displayzinho um pouquinho maior que facilitaria tanto a leitura para quem tem algum problema de visão, quanto também a operação para quem tem, por exemplo, mãos grandes. Então por isso eu vou dar nota 8 na questão dos recursos. Vamos à questão da usabilidade nas primeiras impressões. Eu achei uma impressora simples de você utilizar, ela vem ali no manual descrevendo como é que você faz o nivelamento também, que é bem tranquilo. Você vai botar ali aquela folhinha que vem de nivelamento, ela fala, eu sou a folha de nivelamento. Você bota ela ali, solta os parafusos da plataforma de impressão, você dá o teu home e depois trava os parafusos. Acabou, você está com tudo nivelado como mostra no manual, não deixem de conferir. Depois disso foi só encher com resina o watt e botar para imprimir o arquivo que vem já de teste no cartão deles. Bom, até aí foi tudo certo, tudo tranquilo, eu acho que a impressora performou super bem direto da caixa, sabe? Eu acho que não tem como ter uma experiência melhor do que eu tive com essa impressora. Meus problemas começaram com um uso mais constante. Quando eu fui tirando, botando peça, tirando resina, botando resina, eu acabei furando o meu FAP, tá? Mas isso não é culpa da máquina, isso é culpa minha pela minha falta de experiência, falta de toque ali, falta de sensibilidade, para saber que é muito diferente a força que você faz em uma impressora de resina para uma força que você faz em uma impressora FDM, que é o que eu estou mais acostumado. Então eu furei meu FAP, tive que trocar o meu FAP, vazou ali por baixo, ficou preso no meu LCD. Enfim, foi uma lambança só, mas no final deu tudo certo, consegui trocar e depois vou mostrar para vocês as outras impressões que eu fiz. Uma coisa que vale a pena ressaltar aqui, que eu achei bem legal deles, é ter um suco para você extrair a resina no seu reservatório. Isso facilita muito na hora que você vai tirar e reciclar aquela resina. Não deixem de filtrar essa resina que vai de volta para a garrafa. Isso é importantíssimo. Vamos agora dar uma olhada no resultado, nas impressões que a gente fez. Eu gostei muito do resultado, eu imprimi algumas coisinhas menores, algumas coisinhas maiores, utilizando resinas diferentes. E eu achei que a resolução dessa impressora, a qualidade da impressão é muito boa. Tem alguns errinhos que eu acabei tendo aí, mas é pela falta de conhecimento, minha falta de conhecimento, e não pela qualidade da máquina. Então não vou deixar isso refletir aqui. Mas, no geral, eu achei que eu consegui impressões muito legais pelo conhecimento que eu tenho. Fiz esse Darth Vader gigante aí. Ele tem 17 ou 18 centímetros de altura e com pouquíssimo conhecimento. Então a máquina tem uma confiabilidade muito boa. Ela ficou imprimindo 15 ou 16 horas, esse Darth Vader, e não teve problema nenhum. Então eu achei que... Enfim, foi uma máquina muito boa pelo valor dela. Então, por isso, eu vou dar nota 10 para ela. Apesar desses errinhos que são culpa minha, não são culpa da máquina, são falta de conhecimento mesmo na parte de suporte, na parte de posicionamento da peça, enfim. Tudo isso aí eu vou aprender ainda, e em breve eu vou trazer novos vídeos e impressões. Vamos agora à parte de preço. Hoje você vai encontrá-la no Brasil por volta de R$2.200 a R$2.700, tá? No Aliexpress você consegue encontrá-la por volta de R$2.200. Na época que eu comprei, quando eu comprei na promoção, eu paguei nessa impressora R$1.600. Foi uma pressão, tá? Usei os cupons que eu tinha, enfim. Foi uma pressão, não valeu muito a pena para mim, mas eu vou julgar agora valendo o que ela está valendo hoje em dia, tá? R$2.200. Eu acho que é um baita investimento. Você tem impressoras aí, como a Elego Amaz 3, que eu acho que ela é superior a ela, pelo tamanho, enfim, pelos recursos que ela tem, tá? Tem gente que gosta muito da Legu, tem gente que gosta mais da NQ, enfim, mas eu acho que isso é uma impressora superior. Vamos dizer aqui, então, a Foton Mono 4K. Você encontra ela no Brasil também por R$2.200. Não estou falando do AliExpress agora. Então, a diferença é de R$500, mais ou menos, para essa impressora. Então, eu acho que vale a pena investir nisso nela pelo tamanho da mesa, que é maior, pela área de impressão, que é significativamente maior. Então, eu acho que é um bom investimento. Eu acho que o preço dela é um preço razoável pelo que ela entrega, e por isso eu vou dar a nota 9. E aí, o que vocês acharam dessa impressora? Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu vou pedir que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, isso ajuda demais a gente continuar trazendo os conteúdos por aqui. E, se você quiser ajudar ainda mais o canal, considere fazer parte da Força R3D, que é o grupo de membros aqui no canal. É só clicar no botão aqui embaixo, seja membro, e conferir todos os planos que tem disponíveis para você. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau. E aí